Fique de olho nas redes sociais do Gambit, também minhas, mas LGCN, LGCN 9.6, LGCN T.W. Você fica de olho aí e Gambit Zero em todas, né? Em tudo, procura Gambit Zero, você vai achar em tudo aí. Maravilha. Leozinho, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, tamo junto. Galerinha, até semana que vem com mais um Barra Chat. Espero vocês aqui na Play TV. Fica de olho pra ver as reprises disso aqui. Fica de olho nas redes sociais da Play TV também pra ver cortes e conteúdos exclusivos por lá. Aquele abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. As dívidas acumularam? Você nunca tem uma reserva financeira? Tá sempre no vermelho? Chegou a hora de respirar. Com a Crédito Ativo, você aumenta o seu score e reabilita o seu CPF pra voltar a ter crédito. Tire o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e Bacen e blinde o seu CPF por 12 meses, com tudo garantido em contrato. Ligue ou mande mensagem pelo WhatsApp para 0800 153 8000. Crédito Ativo. Ter o nome limpo é um direito seu. Na tatuagem aqui, quer dizer, nós amamos o Belo, na verdade. Que tal se informar e se divertir ao mesmo tempo? Tá querendo deixar a sua semana mais leve e divertida e saber de tudo que tá rolando no Brasil e no mundo? Sobre comportamento, negócios e um pouquinho de conforto que eu sei que todo mundo gosta. No Play News tem muita informação e curiosidade, com uma boa dose de humor. Então, vem pro Play News comigo, Léo Zalckmann, tem vários quadros imperdíveis. Amanhã, você tem um encontro marcado com Léo Zalckmann, para saber o que rola de mais legal no Brasil e no mundo. Então, tá imperdível o programa dessa semana, não perde não. É amanhã, às nove e meia da noite. Valeu. Isso é Play TV. Isso é Play TV. Tô indo. Pula, 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 pula. Cuidado. Cuidado. Tchau. 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 Abertura Venha para a maior feira de games da América Latina, BGS 2024. Garanta já o seu ingresso. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Abertura Calça Leg vs Saia Cristã A polarização que divide academias e assembleias. Era um castelo muito engraçado Não tinha teto, parede e nem castelo. O lado bom está no precinho de um apenho a caer. Os ativistas cantam Ti, 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 lê, lê, lê Se o Museu Britânico não deram a estata, geral vai se f***. Personagem do Flash veste camisa do Fluminense E conta os segredos de como subir rápido da Série C para a Série A. Não sou nenhum herói, mas sou o Léo Zalcon. Apresenta a lã do Play News. Aqui o Ted Eltanos e as notícias são os vingadores. Fala com a gente através da hashtag Play News. Bora para a linheta! A época de premiações é sagrada para a gente colocar todo o nosso lado. Cineco... Cineco...